Fala galera, Adriano Mancha do canal Tangente BDG, tô um pouco sumido, mas dessa vez vídeo toda semana pra vocês, hein? Tô aqui com o meu aluno Alejandro Pandu, faixa azul, casca grossa, e vou passar uma posição pra vocês aí hoje. Roda a vinheta! Galera, é o seguinte, normalmente o adversário gosta de fazer essa guarda de gancho e colocar lá atrás das dobras do joelho, tá vendo? Então eu levanto a perna pra chutar pra frente e ele me acompanha sempre, ó. É uma guarda bem flexível também, certo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou entrar um leg drag invertido, vou matar a dobra do joelho ali e vou fazer a quebrada da guarda de gancho. Vou travar a perna dele pra baixo, faço a quebrada da guarda de gancho e abro lá, abro totalmente. Vou fazer aqui de novo. Quebra o meu joelho pra dentro e entra no posterior da coxa dele. Esse meu joelho aqui vai entrar um leg drag invertido, ó. Vou jogar ele tudo pra aquele canto, ó. Entrei com o leg drag invertido. Continuo fazendo essa pressão nele aqui embaixo. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou abrir o leque, minha perna vai abrir o leque pulando esse grancho dele, ó. Abri o leque e já vou trocar o leg drag. Vou pro leg drag normal. E daqui é só passar o guarda, bem justo. Mais uma vez lá, o mano tá lá com a guarda de gancho, vou fazer a quebra e jogo ele tudo pro lado do gancho que eu matei. No mesmo momento, simultaneamente, na hora que eu bater esse gancho, mantendo as mãos lá nas aulas do joelho, eu vou bater o joelho lá também no leg drag invertido. Mantenho essa pressão, abro o leque e faço a troca. Ai, meu leque, meu leque, meu leque, daqui é só passar junto. E tô sempre do adversário. Beleza? Valeu, galera! E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like pra fortalecer o canal. E não esqueça de se inscrever se não for inscrito. Ative também o sininho pra receber todas as notificações do canal. Ah, aproveita e segue a gente lá no Instagram, arroba tangentebjj. Também tem nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com.br tangentebjj. Os links estão todos aí na descrição do vídeo. Pus!